E é tudo, Sr. Dr. Correia Alves, dos poemas. Os poemas de Miguel Torga são muito difíceis de dizer e depois nós iremos discutir o tom em que tudo isto será feito. Claro, houve aqui uma certa brincadeira nas partes ditas ou lidas do diário em que eu quis dar um certo sentido em que ele está mais ou menos a pensar alto e simultaneamente a escrever, que evidentemente é uma ideia de brincadeira aqui para o gravador. Os poemas mais ou menos serão ditos neste tempo, evidentemente com um estudo mais cuidado, mais profundo e com uma série de variedades de tons, que é impossível. Aliás, as pilhas estão no fim, isto tem umas condições péssimas da voz, eu já estive a ouvir e isto de facto não está à voz, não está à grande coisa. Mas os poemas mais ou menos serão este tempo e de facto agora têm que ser mais cuidadosamente estudados, até porque estes poemas de Miguel Torga são, o que se pode dizer, muito lixados, porque isto são poemas muito interiorizados, enfim, do pensamento interior, etc.